Vamos então começar nossas discussões a respeito da Olimpíada Regional de Química, modalidade EM2, a prova voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio, que envolve, obviamente, o conhecimento do primeiro ano. Como fizemos com a EM1, teremos um total de quatro vídeos, onde em cada vídeo vamos comentar sobre cinco questões. Bom, vamos começar então com a primeira. Alguns sais são solúveis em água, como cloreto de sódio, sulfato de amônio e iodeto de potássio. Já outros são pouco solúveis em esse solvente, como acontece com carbonato de cálcio, cloreto de prata e sulfato de bário. Ao se transferir 10 gramas de um sal para uma vidraria contendo 100 ml de água, verificou-se a formação de uma mistura heterogênea. Na prática, essa pergunta tem por objetivo saber o seu conhecimento a respeito de sais solúveis e sais insolúveis. Existem algumas tabelas e, assim, se não tem o valor do KPS, talvez fosse bom você decorar alguns desses sais. Não decorar todos, não faz sentido isso, mas pelo menos saber alguns sais específicos se são solúveis ou não. E aí, vale aqui duas dicas importantes. A primeira é que nós podemos considerar que todo sal de metal alcalino e amônio são sais solúveis. Isso significa que o iodeto de sódio, o sulfato de sódio, o cloreto de potássio são sais solúveis, porque são sais metais alcalinos. E, além disso, todo nitrato, a princípio, pode ser considerado solúvel também. Então, nós temos aqui o nitrato de prata. Independentemente do cátion, se é um nitrato, eu posso considerar como sendo solúvel. Então, se esses quatro são solúveis, o AGI, portanto, vai ser o sal insolúvel. Logo, será ele que vai fazer com que o sistema seja heterogêneo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, fizemos a primeira questão, vamos para a segunda questão. 30 gramas de amostra impura de hidróxido de sódio foram dissolvidos em água suficiente para a obtenção de 200 gramas de solução. Uma alíquota de 25 ml nessa solução foi neutralizada totalmente quando titulada com 46,88 ml de solução de ácido sulfúrico 0,8 mol por litro. Determine o teor de pureza da amostra de hidróxido de sódio, admitindo que as impurezas não reagem com ácido. Então, primeiro de tudo, vamos entender o problema. Eu tenho um volume total de 200 ml, onde ali, nominalmente, eu tenho 30 gramas de hidróxido de sódio. Mas, esses 30 gramas não são exatamente hidróxido de sódio. Nós temos ali hidróxido de sódio, mas uma quantidade de impureza. Então, fizemos a solução. Com isso, pegamos uma alíquota. Pegamos 25 ml e titulamos esses 25 ml. Colocamos para reagir com uma substância que nós temos certeza da concentração. No caso, o ácido sulfúrico. Que reação está acontecendo? Bom, nós temos NaOH, nós temos ácido sulfúrico e a reação é essa daqui. Percebam que nós temos como produto o sulfato de sódio, água. Só que o mais importante é a tecometria. Para cada mol de ácido sulfúrico gasto, nós precisamos de 2 mols de NOH. Se eu consigo determinar a quantidade de mols de ácido sulfúrico gasto, eu consigo determinar a quantidade de mols de NOH presentes nesses 25 ml da alíquota. E depois nós vamos fazer uma extrapolação para os 200 ml. Como que nós conseguimos determinar o número de mols de ácido sulfúrico? É bem simples. Como a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Se a concentração é conhecida e se o volume é conhecido, e nesse caso é, nós temos 0,8 mol por litro como a concentração do ácido sulfúrico, e 46,88 ml como o volume gasto de ácido sulfúrico, nós conseguimos determinar o número de mols de ácido sulfúrico. Então, 46,88 vezes 10⁻³ vezes 0,8, nós temos aqui 37,5 vezes 10⁻³ mol de ácido sulfúrico gastos. Se nós temos o total de 37,5 vezes 10⁻³ mol de ácido sulfúrico, devido à estequiometria, a quantidade de NOH será o dobro. Então, o número de mols de NOH presentes em 25 ml de solução serão 2 vezes 37,5 vezes 10⁻³, 75 vezes 10⁻³ mols de hidróxido de sódio em 25 ml. Agora, nós assumimos que a solução seja uma solução de fato homogênea. Agora, vamos assumir que esse sistema é de fato homogêneo, ou seja, a quantidade de mols presentes em 25 ml será proporcional à quantidade em 200 ml. Então, vamos fazer aqui uma regra de 3. 75 vezes 10⁻³ mols são presentes em 25 ml. Quantos mols de NOH estariam presentes em 200 ml? Fazendo essa regra de 3, nós encontramos que X é igual a 0,6 mol. Ora, 0,6 mol de NOH presentes em 200 ml corresponde a quanto em massa? A massa de 1 mol de NOH, basta fazer a conta da massa molar, são 40 gramas por mol. Então, basta pegar isso daqui e multiplicar por 40. Vai dar 24 gramas. E olha que coisa legal. Nós tínhamos, a princípio, 30 gramas de hidróxido de sódio, só que, na prática, nós temos apenas 24 gramas. Como que eu determino a pureza? Eu posso imaginar que 30 gramas corresponde a 100% da amostra. 24 gramas corresponde a quantos por cento da amostra? Faço a regra de 3, eu descubro que X corresponde a 80%. Então, 80% dessa massa de 30 gramas corresponde, de fato, a NOH. Esse é o teor de pureza. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Feito, então, a questão 2, vamos para a questão 3. A questão 3 é exatamente a mesma questão número 9 da EM1. Eu não vou resolver aqui com vocês, não. Se vocês quiserem ver a resolução passo a passo, dêem uma olhada lá onde eu resolvo essa questão. Será que é o segundo vídeo da EM1? Só que a alternativa correta, já para adiantar, nós temos duas fases polares e três fases apolares. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos, então, para a questão 4. A questão 4 também foi resolvido lá no segundo vídeo da EM1, corresponde à questão número 10. E, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D. De novo, dê uma olhada lá no vídeo, está no card aqui em cima, ou aqui na descrição, para você ver a resolução, como que é o raciocínio adequado para resolver essa questão 4. Vamos passar, então, para a questão de número 5. Uma fonte de vanádio é o mineral vanadinita, cuja fórmula é PB5VO43Cl. Determine a massa em gramas de vanádio numa amostra que contém 1,8 vezes 10 a 24 átomos de cloro. O que é importante aqui? Nós olharmos a estequiometria do composto. Notem, para cada mol ou cada átomo, se preferirem, de cloro, nós temos 3 átomos ou 3 mols de vanádio, exatamente porque aqui nós temos 1 átomo de cloro e aqui o vanádio multiplica por 3. Então, se eu tenho 1,8 vezes 10 a 24 átomos de cloro, a quantidade de vanádio vai ser exatamente 3 vezes essa quantidade. Nós temos 5,4 vezes 10 a 24 átomos de vanádio presentes numa amostra que contenha 1,8 vezes 10 a 24 átomos de cloro. Agora, nós precisamos passar essa quantidade de átomos para a massa. Só que antes disso, vamos converter isso daqui para número de mols. É mais fácil de trabalhar. Nós sabemos que cada mol apresenta exatamente o número de partículas do número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Então, o número de mols presentes aqui será 5,4 vezes 10 a 24 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Nós temos, então, 8,97 mols, aproximadamente 9 mols. Agora, nós vamos passar esse número de mols para a massa. Para isso, nós precisamos olhar a massa molar do vanádio. A massa molar do vanádio, conforme mostrado em uma tabela periódica, por exemplo, é 51 gramas por mol. Ora, cada mol corresponde a 51 gramas. Se nós temos 9 mols, basta multiplicar 9 vezes 51. Essa massa é 459 gramas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, com isso, então, nós finalizamos esse vídeo. No próximo vídeo, veremos as questões de 6 a 10. Mas não se esqueçam, se gostaram desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e, principalmente, se inscreva aqui no Universidade de Arquímica. Então, vamos lá.